da perfeição. Depois do treino, eu ficava treinando cabeceio, chute, sem pulo. Eu sempre fui muito aplicado nessa parte de condicionamento físico e técnico. Entra em cena todo um variado repertório de gestos, de gingas e duplas intenções. Uma arte do corpo cujos movimentos se tornam mais importantes do que o próprio toque na bola. É o extraordinário balé de um gênio da dança futebolística. Fundamento técnico que a gente queria ver no jogo de futebol eu tinha Pelé. Pelé sempre foi um jogador com muita garra, muita saúde. Tinha raça. O arranque dele eu nunca vi. O balé era o físico, o assajado. Era uma bandeira. Parecia que os olhos dele pulavam. Era impressionante, dava medo. Cada partida era uma coisa linda de frente e via. É extraordinário. O que ele fazia indo do campo é extraordinário. Exílio, bailarino. Era muito rápido o assassino. Ele venia para fazer uma jogada e no momento que ele ia dificultar, ia ser outra. Era enfermado. Ele matava a bola e ela parava. Parecia que tinha um amortecedor no peito dele. Porque parecia que se entregava a pilhota. Ninguém tratou a bola melhor do que o Pelé. A bola, aliás, amava o Pelé. Você ia pular com ele, ele subia e você pensava que cabeceia a bola e ele subia um pouquinho mais. Mas ele ia lá em cima, põe o peito na cabeça dos outros. Me forçava por cabecear. E ele saltava e me abajava de peito. Ele parava no ar. Ele nunca errava esse top. Além de todos os seus atributos, Pelé sempre soube utilizar a inteligência a seu favor. Picardia, malandragem. É aquilo que todo jogador inteligente sabe usar. Até nisto, o Pelé foi altamente inteligente e sagaz. Ele cavava a falta. Ele se agarrava. Ele chutava às vezes e caía. O Pelé foi malandro. Malandíssimo. Para jogar futebol, tem que ser malandro. Os pênaltis que ele consegue, que ele não fabrica. Se engalfinhava com a adversária, jogava no chão. E gritando. E gritando, ae, ae, ae. Mistura, calma. Pênaltis. Eu vi o Pelé fazer tabela com a perna do adversário. Ele tocava na perna do adversário e a bola vinha pra ele. Muita gente nem entendia. A primeira, a segunda vez que eu vi o Pelé, a primeira vez que eu vi o Pelé, ele esbarrou. Até isso, o gênio do Pelé criou. Ele tinha a habilidade de perceber o instante pra ele colocar a bola no meio das pernas do adversário. Era mágico que era a enciclopédia completa da técnica de liberdade. Ele fazia com os pés o que os poetas escreviam.